Música Sabe você que talvez estava querendo comprar um café especial, mas reclama que é muito caro? Ah, não! A gente já recebeu diversos comentários aqui no canal falando sobre o valor dos cafés especiais. Então, essa marca é uma das, a Três Corações é uma das que lançou uma série de cafés especiais que são, digamos, mais populares, ou seja, tem um valor mais em conta. A série deles de cafés especiais se chama Rituais, tem diversos cafés. Eu trouxe para provar o sul de Minas. Música O aroma dele é intenso de frutas secas e o sabor é de castanhas e amêndoas, então vamos ver se isso realmente se aplica na hora de tomar. A moagem desse café é fina, então se for levar para a cafeteira expresso, cuidado para não entupir ela. Até porque alguns modelos de cafeteira expresso suportam apenas moagem média ou grossa. A Três Corações foi fundada em 1970 por Pedro Basílio. Ele tinha três filhas, por isso que no símbolo tem três corações. Cada um representa uma das filhas e o coração maior que envolve representa a ele. A empresa foi fundada na grande Belo Horizonte, em Minas Gerais. Música Chegou a hora de provar esse café, então vamos ver se ele é bom, se realmente cumpre as expectativas. Música 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 O sabor dele é muito bom, realmente ele é mais intenso, tem aquele gostinho de castanhas, amêndoas, ele é um pouco mais adocicado também, então quem está acostumado a tomar o café sem açúcar, ele vai perceber bem isso. Caso você adoce, às vezes acaba não percebendo esse detalhe no sabor. Nós compramos o nosso em junho e ele custou R$8,99 em um supermercado do interior do Rio Grande do Sul. Se você comprar em outro momento, em outro local, talvez o valor varie um pouquinho, mas para você ter um parâmetro. Música 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 Música